O que é o meu céu? Um mês, meu céu, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim? Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preste as lacunas E fazendo morar Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Conserto de frente pra você ficar Ai, 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 ai Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 e faça morada Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Nunca escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Perdeu Só não se desespere Pelo amor Eu sei que essa luta Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Pra sua alma Vai passar Vai passar Tá doendo Tá doendo mas não vai querer parar Para Não deixe a esperança Em você morrer Em você morrer Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Minha casa É seu lugar Você vai encontrar P investigación Nós pegamos P balcony Dizemos Para Fazermazou Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho Tensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonhar Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso E quem mais se admirava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que lhe Eu vou vencer Eu não vejo a minha vida pra perder Em o nome de Jesus Eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que lhe Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer 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 Sua bondade em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes e ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Me guardarás Grande amor Grande amor Me guardarás Me guardarás Me guardarás Grande amor Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Que queima em meu ser Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando quem eu sou Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Que 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 estou Que 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 estou Que que eu sou Que 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 eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 Que filho eu sou Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco eu sou Mesmo lima a dor Tu me lembras Que filho eu sou Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco eu sou Mesmo lima a dor Tu me lembras Que filho eu sou Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És Tu Jesus Minha provisão Mostra a salvação Eu sempre confio Em Ti Em Ti Jesus Não me amarei Eu nada temerei Meu fundamento Meu fundamento És Tu Jesus Minha provisão Minha provisão Mostra a salvação Eu sempre confio Eu sempre confio Eu sempre confio Minha provisão Eu sempre confio Meu fundamento Meu fundamento Ai que Deus In Scout Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça afirma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cese agora Aponder no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça afirma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cese agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cese agora Aponder no nome de Jesus Em Teu nome iremos Profetizar Profetizar Aos céus abertos Sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Teu nome iremos Aos céus abertos Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cese agora Aponder no nome de Jesus Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cese agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cese agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Aponder no nome de Jesus Digo ao vento, cese agora Digo aos montes, movam-se Fim de certeza tu és Minha esperança no amanhã Confiarei somente em ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Com meus olhos em ti Eu veria suas promessas Eu veria suas promessas Confiarei bem firmado Estarei no deserto Eu não vou desistir Com meus olhos em ti Eu vi dessas conversas com ti Enfimado, estarei Em deserto, não vou desistir Meus olhos encher Eu vi dessas conversas com ti Enfimado, estarei Em deserto, não vou desistir Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Verdade e fidelidade A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada máquina te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Uh uh É pra você entender Uh uh Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Tua majestade Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Onde eu Teus pés me rendo Só me digas pés me rendo Pocais me rendo Padrão conjas me rendo Tua máis me rendo Pazénsí Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem luar Esperança em calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem luar Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Existe um lugar Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama, os aplausos Não podem me comprar Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença Esse é o lugar Onde eu quero habitar Existe um lugar Na fenda da rocha Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Aconchegado ao teu coração Em tua presença Existe um lugar Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama, os aplausos Não podem me comprar Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença É o lugar Onde eu quero habitar Onde eu quero habitar Descansar E mergulhar Descansar em teus braços De amor Em tua presença Em tua presença Em tua presença Senhor Em tua presença Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença É o lugar Onde eu quero habitar Com você Água É o lugar Âgua Saia ida Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Teu amor Te damos honra, te damos glória Teu é o Teu poder Pra sempre, amém Te damos honra, te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar 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 Tua glória contemplada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto